No final da noite de sábado, no bairro Morumbi, em Pato Branco, um homem foi gravemente ferido por golpes de faca. Informações dão conta que o proprietário relatou ter visto um homem escondido em cima de uma árvore dentro de sua propriedade, quando em seguida algumas pessoas teriam pulado a cerca e o atacado com golpes de faca. A polícia agora trabalha para identificar os envolvidos nesta tentativa de homicídio. A vítima foi encaminhada para o Hospital Policlínica de Pato Branco em estado grave, onde segue agora os cuidados médicos. A polícia militar foi acionada para verificar uma situação de vias de fato. No local, a equipe verificou que havia um masculino com golpes de facada ali que estava na garagem de um proprietário da residência. O proprietário relatou que se encontrou esse indivíduo escondido em uma árvore e posteriormente verificou que alguns outros indivíduos, ele não conseguiu identificar quem eram, pularam o muro de sua residência, de sua propriedade e efetuaram várias facadas nesse homem. Era um masculino de 28 anos, ele estava com marcas de faca na cabeça, no braço. O SAMU prestou ali os primeiros atendimentos e ele foi encaminhado para atendimento médico especializado. Não se sabe qual foi a motivação do crime, nem quem são os autores. O caso foi encaminhado para a investigação agora da Polícia Civil. Esse indivíduo tinha 28 anos e tinha algumas passagens já pela polícia por violência doméstica, algumas situações de uso e tráfico de entorpecentes.